Olha, amanhã tem reportagem especial aqui no Cidade Veja Amarela, né? Sim, sim. Amanhã jornalistas opinam sobre a seleção brasileira, principalmente o ex-pricampeão do mundo, Gerson, que hoje é comentarista do SBT Rio. Vai opinar sobre a seleção do técnico Tite. Por falar na seleção do técnico Tite, na nossa amarelinha tem a convocação oficial no próximo dia 14, mas olha o que aconteceu ontem, gente. Aos 41 minutos do segundo tempo da final da Copa da França, o lateral direito do PSG e da seleção brasileira, Daniel Alves, saiu de campo sentindo o joelho. O incômodo preocupa a equipe médica da seleção brasileira. Minutos depois de ir para o banco de reservas, o Daniel Alves apareceu na imagem da festa do título, o 38º da carreira do jogador, o maior campeão da história do futebol brasileiro. O site UOL e o diário esportivo espanhol Marca publicaram que a lesão pode ser mais grave do que se esperava. A suspeita, segundo o veículo, é uma contusão no ligamento cruzado do joelho que tiraria o atleta da Copa do Mundo. O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, mantém contato com os franceses. Daniel Alves jogou 17 das 18 partidas da seleção nas eliminatórias. O substituto dele imediato com o técnico Tite parece ser Fagner, do Corinthians, seguido de Danilo, do Manchester City. E vai ser uma tremenda falta se o Daniel Alves não puder ir para a Copa, né Ernest? Pois é, infelizmente a gente tem que conviver com esse momento do Daniel Alves. Na quarta-feira, às duas horas da tarde, lá em Paris, ele irá passar por novos exames através do Departamento Médico do PSG para a gente saber exatamente com mais exatidão a gravidade dessa lesão do lateral Daniel Alves. Que preocupa, preocupa. Existe um pessimismo do Tite, do Gaspar, da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Obrigado.